Deus te deu uma inteligência Segura Só os instrumentos baixinho Depois nós vamos cantar essa música certinho Cada culto é um culto Deus te deu uma inteligência Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Deus te deu uma inteligência rapaz Que é fora do normal Faz parecer Fácil O que é dificílimo Pra aprender até com curso Com caramba as quatro Ninguém pega Deus te chamou Pra te fazer um pilar Uma coluna Da obra dele Só que a batalha contra a tua vida É terrível E a gente pode ser forte por fora No físico Mas a alma está quebrada Em sete pedaços Gritando pro socorro E não sai nenhum som Da nossa voz Tu já nasceu sendo usada por Deus Tu segurou tudo Tu veio num momento difícil Porque tu nasceu pra ser uma benção Tu nasceu confundindo todo mundo Tu veio pra trazer surpresa Tu veio pra guardar o coração Do Bruno Quando eu olhei pra ela Deus falou assim O anjo desceu Eu vi na espada Aparecendo um nome chamado Bruno Quando eu vi aparecendo o Bruno Eu vi o anjo quebrando a espada Assim ó Pá Mas sabe o que Deus falou pra mim? Conhece a palavra Tem um livro Tem um livro que é só de coisa de Bíblia Vou botar no altar Tava fugindo Mas sabe o que acontece quando alguém foge? E tem escolha Deus pega e renova Anjo Ele é forte Só que mais forte do que ele É o Senhor que está descendo Renova ele agora Quem unificou foi o Senhor Quem guardou esse relacionamento foi o Senhor O adversário se levantou E muita coisa ele passou de dificuldade Até mesmo na mente Enquanto dirigiu o veículo Porque já passou besteira na cabeça dele Mas tem aquele que guarda Que sustenta ele no dia mau E tu chamou ele pra ser um adorador E eu estou vendo o ministério Vou chamar porque Deus está mandando Pastor 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 E pode ser uma loucura O que eu vou falar agora Quem olha aqui ó Não dá nada por falar Ué Se Deus não usar esse homem Eu não sou profeta Se Deus não usar Fique de pé a senhora Você está entendendo o recado de Deus? Perfeitamente Perfeitamente Eu estou ouvindo você falar em línguas como de fogo Eu estou ouvindo anjos do Senhor E ouvir a tua voz soltando línguas como de fogo Deus está dando línguas como de fogo aqui agora E a partir de hoje Deus está colocando uma armadura poderosa Aquece a unção sete vezes mais forte Agora Senhor Abre a boca Abre a boca Deus vai batizar crente hoje com o Espírito Santo E vai libertar pessoas E vai libertar pessoas Receba essa palavra no teu coração Viu? A gente tem vindo sempre pedindo a Deus Que viesse falar com Deus E usasse você para vir falar E a gente sentava do outro lado E o Senhor vinha para cá Aí você andava do outro lado Vinha para cá Eu falei hoje Você vinha para o Senhor Ele falou que vai em todos os corredores Senhor Deus Chega meu marido Por favor Porque a gente tem passado por muitas batalhas O Bruno Tem acontecido muitas coisas Como é que é qual o nome? Raquel E tu falou outro nome aí na boca agora O que? Meu nome é Bruno Qual é o nome que eu vi a espada se quebrando? Todo arrepiado Quando você falou o nome dele Eu falei assim Porque eu estava, sabe Falei assim Não, será que sabe o nome mesmo? E quando você falou Bruno Eu não consegui parar de chorar Porque eu só falava assim Senhor Você realmente falou Vou falar uma coisa para ti, tá irmão? Você vai ser muito, muito honrada por Deus Porque tudo que vocês passaram O adversário falou Já era Deus fez isso aqui, ó Para sustentar E hoje você entende que era espiritual Se prepara Porque o casamento e a finança Está conectado ao espiritual demais de vocês E aí Deus está fazendo o que, ó Essa transição Essa mudança Sabe por quê? Deus vai colocar você entre os grandes Para pregar Jesus lá dentro É na mesa de pessoas que Que não se rende Que o coração deles é um dinheiro E Deus vai colocar você acima deles Para levar Jesus para eles Pode se preparar Porque essa lágrima que desce aí É a última E é a da vitória que Deus está entregando Tem pessoas do candomblé E pessoas que não acreditam em Deus E eu sou a única cristã Você é a única? Olha o que Deus está falando aqui agora Pode abraçar teu marido Porque é Deus É Deus ou não é? É Deus ou não é? E eu vou orar por libertação Senhor